E aí, rapaziada, estamos de volta pra mais um vídeo de modo carreira jogador com o nosso Arthur Gou, o Mior. E hoje será o último episódio aqui da nossa primeira temporada com o nosso Arthur Gou na equipe do Abruça Dortmund. Então teremos muita coisa nesse vídeo. Como sabe, faltam poucos jogos pra acabar com o desliga, pra ser mais exato. Faltam só três jogos pra acabar com o desliga. E falta o jogo da volta contra o Bad Monique pela semifinal da Champions. E talvez uma final de Champions, caso a gente chegue. Pode dar continuidade, mano, se liga só nesse recadinho que eu tenho pra vocês. E esse vídeo aqui é um oferecimento do patrocinador do canal, o site Eniba.com. Na Eniba você tem o melhor mercado para games do mundo com preços justos que cabem no seu bolso. Lá você vai encontrar jogos de todas as plataformas, seja Playstation, Xbox, Nintendo. E tudo bem organizadinho, de acordo com a sua necessidade, para você não se perder. E lá também você vai encontrar os melhores gift cards das suas plataformas preferidas. Seja console, Spotify, Roblox, enfim. O que você quiser ou precisar, tem lá na Eniba. Vocês também podem pesquisar em sites de avaliação. A Eniba tem excelente seu atendimento. Já possui milhões de clientes por todo mundo. E agora chegou aqui no Brasil. E aqui na Eniba você já pode encomendar o seu FIFA 23. Pois já tem aqui disponível para você comprar. Ou se você preferir, você pode comprar o gift card e comprar o jogo direto da sua plataforma. O melhor de tudo é que a Eniba tem um suporte humanizado durante 24 horas por dia e 7 dias por semana. Todos os links na Eniba estarão aqui na descrição. Então já clica lá e confere. E utilizando o link do canal, você vai ajudar demais aqui a gente aí. Então de certa forma, clica aí e confere lá o nosso patrocinador eniba.com. Recado dado. Agora sim, vamos dar continuidade. Lembrando, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se for novo. E é o que eu falo, a segunda temporada vai depender muito de vocês. Beleza? Nossa situação aqui na Bundesliga não é das melhores, pois faltam 3 jogos aqui para a gente terminar a liga. Mano, a gente está em sexto lugar com 49 pontos. E o líder... Mano, eu não vou nem falar de questão de vencer a Bundesliga. E é quase que impossível. Na verdade é impossível, eu acho. Porque são 9 pontos a serem disputados. Mas mano, a gente tem que brigar para ir pelo menos para uma Champions League na próxima temporada. Caso, claro. Caso eu não for para outro time. Então vamos lá, manos, em busca desses 9 pontos que faltam para acabar a competição. Até então não temos sessões disponíveis. A gente está treinando para adquirir habilidades. Então a gente vai desse jeito que a gente está mesmo. Ah, lembrando, hein? O nosso Artigo Gol está de penteado novo de novo. Meteu, nevou novamente. E coloquei aquelas blusas que fica assim... É a segunda pele que eles chamam, né? Coloquei no nosso Artigo Gol e mudei a cor da nossa munhequeira. Que antes era amarela, agora ela é preta. E já vou aproveitar aqui então para mudar também a nossa chuteira. Lembrando que a gente tem a parceria com a Nike. Vou colocar essa amarelinha aqui, velho. Essa amarelinha está top, então vamos colocar essa chuteira no nosso Artigo Gol. Bom, é o seguinte, rapaziada. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, que é artur.ferraz. E nessa enquete eu perguntei lá, mano, se vocês gostariam que eu colocasse esse penteado no nosso Artigo Gol. E a grande maioria, sim, pediu para a gente colocar esse penteado. Então, velho, bora meter esse penteado aqui, né, mano? A gente tem umas pequenas entradas ali. Mas nada que atrapalhe o nosso jogador a ter esse moicano aí nessa reta final. Então o Artigo Gol vai usar esse penteado aqui nessa reta final. Mas agora sem enrolação, bora para esse jogo contra a equipe do Freiburg. Jogo fora de casa e vamos buscar esses três pontos. O nosso jogador ali está meio cansado. E lembrando que depois desse jogo aqui, eu acho que tem o jogo da Champions, cara. Então, se a gente fizer um bom primeiro tempo, vou pedir para ser substituído, beleza? Então, mano, vamos para cima. Olha aí, então, mano. Os taronas e emoções. Vamos lá, faltando três jogos para acabar aí. Então, a Bundesliga, vamos para cima, mano. Se vocês quiserem sonhar com vaga na Champions aí, né, mano? Porque a gente não ganhou a Champions ainda, né, velho? Então, não tem nada ganho. Então, a gente tem que ficar em uma posição boa, pelo menos a Bundesliga. Eita. Por aqui vem tocando bola a equipe do Dortmund. Artigo Gol. Boa. Heiler. Passa a ganha aqui, ó. Boa, passou. Vamos. Isso. É agora para fazer. Olha a finalização desse Heiler, cara. Ô, Heiler. Me ajuda a te ajudar, cara. O que é isso, mano? Tô louco, tá agora. Nossa, ó. O replay desse aí. Vamos embora, Artigo. Recebeu a bola no Matos. É agora, Matos, pra fazer, pra fora. Meu amigo, a finalização dos jogadores hoje tá... Ah, foi escanteio. Vocês querem falar aí, pô. Foi escanteio. A bola vai ser levantada aqui. Vai daí, Artigo. Que assistência linda. Invejosos falarão. Invejosos dirão. Ih, fica no chão aí, trouxa. Fica no chão aí, trouxa. Ó, mais um cruzamento. Mais um cruzamento que eu dei ali. Vocês viram, mano? Invejosos dirão que eu tentei chutar no gol. Mas foi um cruzamento que eu dei. Porém, quem vem descendo aqui, vinha descendo. Era a equipe dos caras. Já recupera a bola a equipe do Dortmund. Heiler. Tá com ela. Deu o passe. Recebeu. Artigo. A enfiada de bola é horrível. Por aqui vem descendo a equipe do Dortmund. Artigo. Deu o passe. Heiler. Ah, goleiro chato da molestia, mano. Eu já vi goleiro chato. Mas agora vai sobrar. Vai dar um gol. E vem descendo agora. É a equipe dos caras. Vambora, Zaga. Bora, Sule. Eu tô aqui atrás pra qualquer coisa. Meu Deus. E vem descendo os caras. Mano. Aí, ó. Viu? Fala da Zaga. Olha esse gol que eu acho que a Zaga salvou. Mas tá lá. Tu acha que esse cabelo aqui não tá dando sueste, não, rapaz. E agora eu vou voltar pro nosso pequenas entradas, né? Por aqui quem vem descendo é a equipe dos caras. Porém, já cheguei pra ajudar na marcação. Nossa, que ajuda. Que eu vou tomar um cartão amarelo ali ainda. Ai, meu Deus. Tá. Não tomei cartão. Olha esse gol que nós tomamos, cara. Cara, olha esse gol que nós tomemos, rapaziada. Meu amigo. Na hora que eu ia falar. Cruzamento, bola na área. E uma falta que eu fiz, né? Uma falta que eu fiz de bobeiro. Foi gol contra? Foi isso mesmo, cara? Cara, eu acho que foi gol contra. Sei lá, não é. Na súmula deu gol pro cara, né? Vamos lá. Arthur, boa. Enfiado de bola. Foi boa. Vem descendo por aqui. A equipe do Dortmund. Boa. Troca de passe foi linda. Isso, Arthur Gol. Tá com ela. Deu passe. Bora, Catarino. É agora. Vai daí. Bateu Arthur Gol, mano. Faz tempo que eu não faço a finalização normal, hein? Por aqui. Vem descendo de novo o Freiburg. Marcação. O goleiro tirou ali sem ver, cara. Defesa do goleiro foi sem ver. Bora. Aquele contra-ataque. Rapaz, mano. As contra-ataques nunca mais foram os mesmos. Bora aqui, ó. Dá no Arthur Gol. Vamos. É agora. Arthur Gol. A enfiada de bola é boa. Catarino. Bora. Isso. Vamos. Isso. Faz. Ei, já. Mano, é geral treinar a finalização, porque se for jogar contra o Bayern de Munique, o jogo da volta, a gente tem a vantagem. Desse jeito, nós está lasquendo. Vamos embora. Bora, Heiler. A bola é boa. É no Arthur Gol. Ele recebeu o Kern. A bola é boa. Isso. Vai. Faz, faz, faz. Mano, o que está acontecendo com os caras, mano? Olha essas finalizações. Meu. Toma. Faz, meu filho. Faz. Meu amigo. Meu amigo. O time hoje está errando tudo. Tudo. Vai dar ruim, hein. Vai dar ruim, hein. Faltando um minutinho de acréscimo. Vai acabar. Vem chegando por aqui os caras. Não vai. Goleiro volta. Marca, meu filho. Marca. Vai acabar. Já era. Isso aqui já era. Perdemos. Perdemos. E ele tomou mais um ainda. Acaba, Juíza. Acaba. Já era. Perdemos. E provavelmente, se a gente não vencer a Champions, a gente vai ficar de fora. Ai. Tá lá, mano. Perdemos aí para o Freiburg. 1x0 para eles. O time errou tudo hoje. Tá, mano? Corrigi isso aí. Porque o próximo jogo é Champions. E tá aí a frustração, né, mano? Do elenco aí. Do vestiário. Com essa derrota que meus amigos praticamente vai tirando a gente na próxima Champions. Ou seja, gente. Agora é obrigado a vencer a Champions. Se a gente quiser ir para a próxima Champions, tá ligado? Mas enfim. Vamos lá, mano. Vamos para cima. Arturgo não teve culpa de nada. Teve a culpa. Foi esses pés de rato. Eu acho que não dei uma finalização no gol. E agora, rapaziada. É um jogão contra o Bayern de Munique. Jogo. Mano. Toda a temporada vai estar nessa partida, parça. Se a gente passar, um empate basta. A gente vai para a final da Champions e pode brigar aí. Não sei se o Borussia tem Champions. Eu creio que não. Mas, mano. Vamos que vamos. E eu vou tirar esse cabelo. Porque esse cabelo não deu sorte para o nosso Arturgo. Agora sim. Esse aqui é o Arturgo que a gente conhece. Vambora, hein? O nervou eu vou manter. Então, rapaziada. Vamos para cima, mano. Aqui o primeiro jogo foi 1x0. A gente pode até empatar. Mas, mano. Mas, mano. Você está ligado que não é um time fácil. Então, mano. Em busca dessa vitória. Em busca da nossa primeira final de Champions. Na nossa carreira. O nosso entravante ali vai ser o Gabriel Jesus. O que eu acho muito melhor do que o Haile. Mas, enfim, mano. Vamos para cima. Mas é o seguinte, ó. Você já deixou o seu like para o vídeo? Você já deixou o seu like? Não! Deixa o like aí, seu pé de rato. Deixa o pé de rato. Deixa o pé de rato. Deixa o like aí. Tira a mão do pingulim. Deixa o seu like. E agora sim, vamos embora para esse grande jogão. É a semifinal de UEFA Champions League. É para ficar sentado e não piscar. Fique esperto que já vai começar daqui a pouquinho no PVB Estádio Dortmund. Fala, galera. Boa noite. Imagens ao vivo do PVB Estádio Dortmund. A bola roda daqui a pouquinho. Meu nome é Gustavo Vilani. E aqui comigo nos comentários, Caio Ribeiro. 90 minutos. Olha aí, tamo anotaram as emoções. Vale vaga na grande final da UEFA Champions League. Primeiro que a gente pode até empatar que a gente consegue essa classificação já. Vem descendo por aqui a equipe do Dortmund. Rolf. É isso, meu garoto. É isso, meu garoto. Vai, Rolf. Vai, faz, meu filho. Faz. Eita, Alnóia. Pô, mano. Se dá, já é coisa, caramba. Bora. Bola é boa. Está sobrando aqui ainda. Ah, perdeu. Por aqui merece o Alfonso Davis. Eu estou de zagueiro, velho. Eu estou de zagueiro para ajudar de alguma forma. Me trovi que está com ela. Tira daí. Ah, mano. Ai, meu Deus. Que isso, goleiro? Para que ficar comendo essas bolas, cara? É uma bola fácil de ser pega. Eu acho que é até para fora ainda. Eu fiquei com medo de ir no cara, mano. Geralmente, meu bote. Ó, está vendo? Esse é o meu bote. Só que se eu faço uma dessa aí e dou um pênalti, o bote é enrolado. Por aqui merecer o time do Badmoney. Que boa. Goleiro dá rebote. Não. Meu Deus, mano. Impedido. Está aqui, impedido. Mano. Ai, meu Deus, cara. Olha os rebotes que o goleiro dá, cara. Olha os rebotes que o goleiro dá, mano. Ah, pelo amor, cara. Pelo amor. Cinco jogadores. Um, dois, três, quatro. Não. Seis jogadores aqui na zona defensiva, mano. Ai, meu Deus do céu, velho. Não sei se pode ser a chuva também, mas... Vamos embora. Bora manter a cabeça no lugar que dá para a gente reventar a situação, mano. Está tudo igual. Agora a vantagem que foi feita em casa já não existe mais, né? Fora de casa já não existe mais, né? Por aqui merecendo de novo o Afonso Davies. Está deitando e rolando aqui nesse lado de cá. Ai, meu Deus. Tira daí. Tira, goleiro. Ai, meu Deus, cara. O Bayern de Madrid começou a pressão, velho. Começou a pressão do Bayern. Eita. Não. Mané aqui nada. Bora. Aquele contra-ataquezinho. Bora. Isso. Bora, Artugol. Bora, Artugol. Bora, Artugol. É sua. Toma, Gabriel Jesus. Isso, Gabriel Jesus. Bora, JJ. O JJ. Ih. É agora. Ah! Vem tocando bola aqui no meio-campo. A equipe do Bayern. Volk. Achar alguém para dar o passe, meu filho. Achar alguém para dar o passe, filho. Oh, meu Deus do céu, cara. Isso. É agora. Vai daí, Artugol. Apolo, botte. Eu tenho raiva nessas bolas quando faz isso, cara. Por aqui, verece o Afonso Davies. Já estou aqui para ajudar na marcação. Porque já disse um bilhão de vezes que a minha versatilidade está melhor. Bora. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Tira daí, meu filho. Nem toca para mim agora. Para onde deu? Bora. É agora. Ah! Juiz! Ah, mano. Fizeram... Quer dizer, 1x1, né, mano? 1x1 no agregado. Bora para o segundo tempo, velho. Por aqui, verece o Bayer Thomas Miller. Tocando bola. Miller, deixa eu tocar não, gente. Eita. Não deixa bater, não. Olha o goleiro de novo. Dando rebote, goleiro. Para que isso, cara? E... Artugol. Quem sabe agora no contra-ataque? A bola é boa. É agora. Artugol. Tem a chance. É agora. Vai, meu filho. Não dá para chegar mais. Não dava para chegar mais. O cara estava muito por trás de mim ali, velho. Ah, mano. Bora. Olha lá, Artugol. A bola é boa. Vai sobrar daí. Ai, meu Deus do céu. Foi uma assistência. Foi uma assistência. Confia. E eu estou correndo o risco de ser substituído por ali. Vem descendo a equipe do Bayer. Artugol. Trocando o passe por aqui. Vambora, Madson. Vambora, Madson. Vamos. Artugol. Ele que vem na velocidade. Vamos. Artugol está com ela. Volta um pouco a jogada. Vamos. Eu estou correndo sério o risco de ser substituído. Eu não quero ser substituído. Não dessa forma. Vamos. Bruno Guimarães. A bola é boa. Artugol pediu. Recebeu. Agora Artugol nas... Bora aí. Quem vê agora é a equipe do Bayer. Vale e vaga na final da Champions. Volte a posição natural. Mas eu estou na minha posição natural. Vem descendo por aqui. A equipe do Bayer de Munique. Vai em cima alguém. Meu Deus. Vai em cima alguém. Isso. Tira daí, Rubens. Bora, Artugol. Isso. Isso, mano. Está vendo? Está vendo, mano? Eu sou versátil. Vem descendo por aqui. Vambora. Faltando sete minutinhos para acabar. Vai acabar. Vambora. Artugol. Deu o passe. Vem descendo por ali. Rubens. Está com ela. Fez o break. A bola é boa. Vamos. E... É agora. Vai daí. Bateu o Artugol. Ai, que maneiro chato esse noia. Por aqui. Vendecendo o Bayer de Munique. Já nos acréscimo. Vai acabar, mano. Acaba, juiz. Ai, meu Deus do céu. Vai acabar, mano. Vai acabar. Vai acabar, velho. Acho que é pênalti direto, hein, mano. Caraca, mano. Eu acho que vai para as penalidades. Será, velho? Ai, senhora. E vamos para a prorrogação. Na vida é real. Eu acho que ia para os pênaltis, tá? Eu posso estar enganado, mas... Eu não sei. Ah, não. Acho que é só a Libertadores que é assim, mano. Mas, enfim. Vamos embora, mano. Estamos na prorrogação, hein. Prorrogação. E vem descendo aqui, Rubens. Vem descendo, Rubens. Está com ela. Fez o break. Jogou. É agora. Artugol. Cara, nem meu chute fenomenal hoje está indo, cara. Por aqui vem tocando o bolo o Bayer de Munique. Bora, Zaga. Bora, Zaga. Bora pegar o contra-ataque. Ai, meu Deus do céu. É o goleiro que você... Não! Ah, goleiro! Ah, mano. Olha esse goleiro, mano. Meu Deus do céu. Eu sabia que esse goleiro ia entregar para a sopa. Eu sabia que esse goleiro ia entregar para a sopa. Qualquer momento da partida. Eu sabia, cara. Parece que eu estava até adivinhando, mano. Meu Deus do céu, mano. Não, cara. Eu não sei qual é pior. Se é o goleiro que não tem nem pulado na bola. Ou a minha Zaga toda lesa lá. Olha o Rubens todo perdido. Olha o goleiro, cara. Ele vai pular. Pô, pulei. Tentei. É isso, mano. Por enquanto, a gente vai sendo eliminado da Champions, cara. Por enquanto, a gente vai sendo eliminado nas cinco finais da UEFA Champions League. Bora, Artugol. Vamos, Artugol. Seu artilha da Champions, Artugol. Bora. Você não fez gol hoje, Artugol. Vamos, Artugol. A bola é boa para fazer. Haile! Aí é o miserito do Noia. Oh, Noia! Não, eu não quero cobrar, mano. Falou com outra pessoa. Não dá para mudar. Ui! Vem. Tocando bola. Vamos. A bola é boa. Vai sobrar. É agora. Vai daí, Artugol. Está com ela. Fez o passe. É agora para fazer. Olha de novo o Noia, velho. Olha esse Noia, velho. Mano. Ah, agora deu a opção para coisar ali, velho. É agora. Vai daí, Artugol. Na... Ai, meu Deus. Oh! Mano, foi mão. Foi mão. Foi mão. Acabou, né? Pelo menos, né? Final do primeiro tempo da prorrogação. O Borussia vai sendo eliminado pelo maior rival aí, o Bayern de Munique, velho. Mano, a gente começou a jogar nesse segundo tempo, hein? Vamos que dá, mano. Vamos lá, então, mano. Vamos para o segundo tempo da prorrogação. Por enquanto, mano, o Borussia vai sendo eliminado, hein? Porém, vamos lá que tem jogo ainda. Artugol. Bocca a bola direito, seus pés de rato. Bora, Bruno Guimarães. A bola é no Artugol. Tá com ela. Fez o break. Vai daí, Heile. Olha a finalização do Heile, meu. Voltando um pouco para acabar o jogo. O Dortmund vai sendo eliminado pelo seu maior rival na Alemanha. Vambora. Olha isso, mano. Os caras não tocam um acerto, mano. Vai acabar o jogo. Vem descendo por aqui. O Bayern para de dar rebote, goleiro. Para de dar rebote, goleiro. Bora, Artugol. Ainda toca errado. E ainda toca errado, meu. Aí não dá, parça. Pô, cara. Aí está pedindo para ser eliminado, né, mano? Meu amigo. Nadar, nadar, nadar. Chegar na... Pô, eliminar. Velho, eliminar a PSG, velho. Eita, Ruiz Dias na batida. Agora tu quer defender, né? Agora tu vira um doia, né? Ah, impressionante, né? Vamos lá, mano. Bora ter um contra-ataquezinho, mano. Ele com o contra-ataquezinho. Bora, meu Deus do céu. Vai, goleiro. Aqui, goleiro. Ah, me solta, mano. O cara me pegou ali. Vai acabar, velho. Ah, mano. Vai, vai, goleiro. Vai, goleiro. Meu Deus. Nós estamos perdendo, meu filho. Meu Deus, cara. Mano, vai. Mano, vai. Boa. Vai no ar do gol. Vamos. Vai acabar. Ai, tô aqui errado. Vai acabar, mano. 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 Estamos eliminados da Champions, mano. Estamos eliminados da UEFA Champions 1, cara. Cara. Ai, mano. Estamos eliminados da Champions. A gente perdeu o gol pra caramba. A zaga toda lesada, mano. Não dá. Ai, não dá, cara. Meu Deus do céu. Os caras conseguiram ganhar de nós fora de casa. E tá aí, mano. Teremos Real Madrid e Bayern Leverkusen na final. A gente acabou sendo eliminado aí de forma, cara, bizarra, tá ligado, mano? Nossa, ainda bota a foto desse goleiro frangueiro aí. Ah, pelo amor, cara. Temos aqui uma decisão a ser tomada. Derrota e partida de torneio, tá? Tá, aqui a gente pode falar sobre essa partida. Fale com o seu empresário sobre uma possível mudança para um clube mais... Ih, rapaz. Olha isso aqui, mano. Fale com o seu empresário sobre uma possível mudança para um clube mais vitórioso na próxima janela de transferência. Lembrem a todos os vestiários que o time precisa se recuperar e que é preciso aprender com a derrota. Lembrem a todos os vestiários que o time precisa se recuperar e que é preciso aprender... Oxe, é a mesma coisa praticamente, é? Cara, vou colocar o do meio aqui, velho. Eu acho que colocar esse aqui seria muita trairagem, tá ligado? De, ah, eu quero ir para um time, pô. Esse aí seria modinha, tá ligado? Coisa que o nosso Artugol não é, tá ligado? Esse aqui do meio mesmo, cara. E é o seguinte, ó. Faltam dois jogos para acabar o desliga, tá? E esses dois jogos aqui, eu sei que vai ser complicado jogar esse modo, mas eu vou jogar os maiores momentos que eu desanimei com o time, cara. Desanimei com esse time. O time, cara, pipocou bonito, velho. E é o seguinte, rapaziada. A gente tem 49 pontos. A gente pode ir ali a 55. Talvez ali a gente pode ficar em quinto e ir para a Champions League. Eu acho que dá para ir para a Champions, tá? Mano, foco total. Vamos que dá. O Artugol hoje não fez gol, né, mano? Coisa que dificilmente acontece aqui. Mas, mano, vamos para cima então. Vamos jogar só os maiores momentos da partida. O próximo jogo é contra o Borussia Machergabla. Acho que é assim que se fala, mas vamos embora. Vamos lá, hein, mano. Primeiro lance do jogo, bora. Artugol, tá com ela. Fez o break, girou. Tá com ela. É agora. Deu o passe. A bola é boa. Vamos! Assistência dessa aí também, né, parça? É qualquer um, né? Assistência dessa aí é para qualquer um, né, Renê? Como é que você quebra a bandeirinha? Bora para o próximo lance aí. Tá o a zero para nós. Borussia Dortmund no contra-ataque. Daqui a pouco vai botar, olha, dois a zero para os caras. Que é sempre assim, né? Bora, Artugol. Vamos. Bora. Vamos. Isso. Sem perder. Boa, Gabriel Jesus. Bora. Isso, Hayler. Hayler. Cadê a foto, juiz? Lá, mano. Contra-ataque para nós. Gabriel Jesus. Boa, bora. Vai, vai, Keno. Vai, Keno. Isso. Já era. Perdeu. Vamos lá, mano. Um a zero para nós. Escanteio aqui. Vambora. Escanteio. Vamos lá. Agora é escanteio para eles, hein? O engraçado é que o nosso escanteio foi aos 29 e o deles foi também aos 29, tá ligado? Um a um. A gente tem essa chance de cruzar aqui, mano. É isso. Estou falando para você que esse modo... Olha isso aqui, mano. O jogo... Mano. O jogo já te dá uma opção de... Ai. Vambora. O Borussia Dortmund no contra-ataque. O jogo te coloca na situação, mano, que tu tem que estar correndo, tá ligado? Ah, não, cara. Na moral. Olha lá. Já perdemos de novo. Bora, bora, bora. Bora. E é gol dos caras. E aí é mole, né? Aí é mole. Esse melhor momento aqui foi praticamente o cara só empurrar. É isso. Do nosso, não. Do nosso... No meu melhores momentos, fizeram o terceiro gol ainda. Como? Eu não sei. Mas aí perdemos mais uma partida. Quando é a minha vez, no meu melhores momentos, o jogo me coloca na situação que eu tenho que correr, tá ligado? Que correr e que eu tenho que parar. A máquina não. É só do cara chegar e empurrar pra dentro. É isso. Nunca mais jogo os primeiros momentos aqui na próxima temporada. Não jogo mais. Vamos lá então pro último jogo aqui da temporada. Eu não sei, rapaziada. Eu não... Ah, mas o Bayern... Na verdade, eu tinha falado que a final era entre Bayern e Real Madrid, mas não era, tá? Era semifinal. Ou seja, o Bayern de Munique, ele tá na final. Ou seja, eu acho, eu acho. E se o Bayern de Munique for campeão da Champions, eu acho que abre mais uma vaga ali, talvez, por Europa League, tá? Pelo menos é o que eu acho. Então é o seguinte. Vamos lá. A gente tem 49 pontos. É o último jogo. E a gente vai enfrentar aí a equipe do... Acho que é do Rolf Heaven. Sei lá. Mano, é tudo ou nada. Vamos lá, mano. Primeira chance aqui. Eita, vamos tentar o cruzamento. Matou na mão ali. Será que vai dar a mão? Será? Boa. Mandou seguir. Vamos. Arta o gol. Deu o passe. A bola é boa. É agora. Gira. Fez o break. Dá aqui, ó. Vamos. Dá o passe. Isso. Vai, chuta, meu filho. Ô, meu Deus. Gabriel Jesus, meu filho. Só faz, Gabriel Jesus. Só faz, Gabriel Jesus. Meu Deus. 72 minutos. Vamos lá, mano. 72 minutos. Vamos tirar essa bola daqui. Isso que eu já tenho pros caras. Tira daí, Arthur Gol. Eita, já passei igual a mula. Tira daí, meu filho. Vai, tira daí. Boa. Vamos lá, mano. Borussia Dortmund no ataque. Bora, Rolfs. Bora, Rolfs. Bora, Arthur Gol. Bora, Arthur Gol. Bora, Arthur Gol. Eita, tem que procurar os caras pra tocar isso, mano. Isso. Vai, Arthur Gol. Olha, rapaz. Vai acabar o jogo. Vai acabar o jogo, mano. 85 minutos, hein. Vambora. Temos uma chance de fazer o cruzamento. É a última oportunidade, velho. Se não for agora, não vai mais não. É agora, Artolino. Se não for agora, mais não, Artolino. Alguém, gente. Meu Deus, cara. Bora. Troca de passe. Boa. Horrível. É, mano. Quem vai perder ainda? 0x0, rapaziada. Não vencemos 0x0 contra o Rolfs. Sei lá. E olha só, mano. Após essa atuação horrível, né? Dos melhores momentos. A gente perde moral com o time. Vai, fica sendo reserva. E é isso. Começar a próxima temporada no banco. Se a gente continuar no Borussia, é claro. E é o seguinte, ó. Temos aqui, mano. Duas decisões a serem tomadas. A primeira aqui é o mau desempenho do manager. Eu não tenho o que culpar o mesmo, cara. Seria muito trairagem eu falar que a culpa é do técnico. A culpa é do time que não tem o goleiro. Que preste, tem zagueiros, né? A culpa é tento. Vamos dizer assim. Diga que ainda acredita no elenco. Dá a entender que o time está se esforçando, mas não entende as táticas. Não acho que isso aqui não... Vou botar o do bem aqui, vai. Colocar o do bem mesmo. Estou gripadaço aqui gravando esse vídeo. Então deixa o seu like aqui, que é deveras. E é o seguinte, mano. Nosso jogador, o Artogol, é o jogador da temporada, hein? Inclusive, a gente pode decidir aqui o seguinte, ó. Você ganha o prêmio merecido pelo desempenho da temporada. Aí eu posso falar na coletiva o seguinte. Agradeça a todos os elogios e diga à imprensa que espera melhorar ainda mais na próxima temporada. Faça o discurso no jantar da premiação agradecendo aos companheiros de equipe e dedicando o prêmio a eles. Você tem um novo status após o prêmio e pode rediscutir acordo com patrocinadores novos e existentes. Ó, interessante, rapaziada. Você tem um novo status após o prêmio e pode rediscutir, rediscutir acordos com patrocinadores novos e existentes. Cara, isso tem que ser interessante. Mas, mantendo a humildade sempre, porque o nosso Artogol é humilde. Vamos fazer aquele discurso lá e agradecer a todo o time, né, mano? Apesar de a gente não ter conquistado nada. Mas, mano, vamos bem até. Ó, e tá aí, mano. O Wolfsburg foi o campeão ali da Copa da Alemanha. A equipe do Wolfsburg. O Baden-Munique, eu não sei se foi campeão da Bundesliga. Tinha uma vez já. Ó, tá lá o nosso Artogol, hein, olha lá. Ó, acaba de vencer o prêmio de melhor jogador da temporada na Bundesliga, hein, mano? Tá lá, ó. Temporada em alto nível de Arthur e Doritman. Acaba em prêmio. Da hora, hein? E, mano, se liga só com essa decisão aqui que a gente pode tomar em relação às nossas férias, rapaz. Olha isso aqui, cara. Eita, isso aqui não dá pra coisar, não, ó. Programa 1... Ó, isso aqui é, ó. O professor quer dar uns dias de folga a todos. Beleza. Mas esse aqui, o nosso requisito não atende. Por quê? Ué, como assim, mano? A verba ali não entendi muito bem. Tá, descansa com seus companheiros, né? Viaja até um hotel resort, inclusive com vários companheiros do time. Tira, ó, tire férias e vá para um resort fitness em uma ilha. E aqui é a opção que a gente não pode colocar ali. Programa o interário pessoal em lugares deslumbrantes que impressionarão a torcida nas redes sociais. Se a gente não consegue colocar isso aqui, eu não faço a mínima ideia por quê. É o seguinte, mano. Pô, chega de ficar ali com os companheiros do time, né? Bora viajar. Ih, mas ele ia viajar com os amigos, né, cara? É. É, parece que a gente vai ter que viajar com os amigos mesmo, rapaziada. Mas é estranho, pô, é férias, né, mano? Enfim, fazer o quê? Vambora. E aqui, mais uma vez, dando a opção a gente ler um livro aí, né? Sobre o seu jogador favorito. No meu caso aí, o CR7, Cristiano Ronaldo Robozão. Claro, vou ler esse jogador, esse livro aí. Não sei pra quem eu vou ler, mas tá aí. Ó, campeão da Europa League foi a equipe da Roma. Da hora, tá ali o de bala com a taça. Nossa, campeão da Conference League foi o Real Sociedade. Também da hora, também a taça ali e tal. E o campeão da Champions foi o Bayern de Munique, hein, mano? Venceu duas pênaltis. A equipe... Ih, mano, e foi o Bayern... Nossa senhora! Mano, o Bayern de Berkelsen e o Bayern de Munique a final da Champions. É isso, mano. E a equipe do Bayern de Munique venceu nas penalidades. Ó, a gente terminou aqui, então, a Bundesliga, mano, em sétimo lugar. Com 50 pontos, um aproveitamento muito ruim. E o campeão foi o RB Leipzig com 80 pontos, cara. Eu acho que a gente não vai parar em uma competição europeia, pelo menos na próxima temporada. E agora sim, apareceu ali, ó, o Kimmich. Acho que é o Kimmich, né? Com a taça da UEFA Champions League. Tá ali mais uma vez falando que o nosso Arthur Gol foi o melhor... Ah, mano, pera aí. Ó, e o Arthur Gol foi o melhor jogador da Champions League, hein? Apesar de não ter vencido a Champions, tá ali, ó. Arthur do Borussia Dortmund foi eleito o melhor jogador da UEFA Champions League. Artilheiro da Bundesliga, mano. Não fomos nós, porém, que o que pareça, o artilheiro... Ahn... Na verdade, é. O artilheiro da Bundesliga foi ele, mano. Mané, com 18 gols em 34 jogos. E nós ficamos ali com 16 gols, mano. Pô, louco, velho. Dois golzinhos atrás ali do Mané. A gente ficou em quarto. Em quinto, na verdade, a nossa posição na artilharia da Bundesliga. Porém, na Champions League fomos artilheiro, fizemos 10 gols ali, mano, em 12 partidas. E o vice artilheiro foi o município junto com 8 gols. No total da temporada, você liga só, hein? 50 jogos jogados, 26 gols, 11 assistências, hein, rapaziada. Mano, se você for olhar pra um lado, mano, a gente fez bastante gols, meu parceiro. 26 gols em 50 jogos, querendo ou não, é um... Mano, é uma média legal até, convenhamos. Ó, fizemos ali 16 gols pela Bundesliga e fizemos aí 10 gols pela Champions. E agora, de forma resumida ali, ó, como podem ver ali, rapaziada, como foi a nossa temporada. Na Bundesliga terminamos em sétimo. Na Copa da Alemanha caímos nas quartas de finais. Vamos vice-campeão da Supercopa da Alemanha. Caímos na fase de grupo ali daquela Copa de pré-temporada. E na Champions ficamos pelas semifinais. Vamos terminar a temporada ali, mano, com 745 mil euros, tá? Eu vou investir uma boa parte desse nosso dinheiro aí. A gente tá melhorando cada dia mais aí. Então, você tá investindo o nosso dinheiro. Então, vamos lá, então. Terminar a temporada aí. Terminamos a nossa primeira temporada aqui no Borussia Dortmund. Pela equipe... Nossa, pela equipe do Borussia Dortmund, é isso. Mas, a principência, rapaziada, final de temporada, como podem ver, mano, olha como é que dá a nossa barrinha ali em relação à nossa titularidade. A gente é reserva e quase chega na opção ali de nem ser relacionado. Claro, a gente vai treinando e tal, sem fim. Mas é o seguinte, ó, vocês vão deixar aqui nos comentários o seguinte, rapaziada. A gente vai permanecer no Borussia Dortmund e tentar ser campeão de alguma coisa nesta temporada, que seria a segunda, ou se chegar a proposta, dependendo do time, a gente analisa e pede transferência. Deixa aqui nos comentários, que é muito importante. Já vai deixando também claro o seu like, que, mano, o que eu falei pra vocês, essa segunda temporada vai depender muito de vocês, beleza? Eu, particularmente, tô conversando com o empresário aí, o que vai ser melhor pra mim, melhor pro time e tal. Agora vem direitinho, mas deixa aqui nos comentários aí, se a gente deve ou não permanecer no Borussia. E é isso aí, mano, eu vou ficando por aqui. Tantos curiosos aí, um forte abração. Curti demais essa primeira temporada, apesar de não ter ganhado nada. Mas é isso, tá, mano? Futebol não se define em títulos, mas em si em desempenho. É isso. Dizer não que é isso, mas é isso. Mas eu já pensei pra isso, mano. Tamo junto no próximo vídeo. Valeu. Fui.